Olá, hoje nós vamos ter a aula de matemática, peraí que eu vou pegar o quadro negro, que eu vou montar aqui, não sei se vocês vão enxergar aqui o que que eu vou botar, esse quadro cai toda hora Oi, cadê o giz? Então vamos, hoje a continha vai ser, quanto é? 1 mais 1, vou botar aqui no quadro para ninguém se perder 1 mais 1, professor, 1 mais 1 É 2 2, 2, aprendi Quanto é 2 mais 2? 2 mais 2 Posso falar? Pode 4 Língua 3 com 4 2 mais 2, eu acertei Quanto é? 3 mais 3? 6 5 6 7 8 8 8 8 8 9 9 10